Música Bom dia gente, hoje já é terça-feira, eu fui deixar a Sophie na escola, já faz tempo ó Eu já estou preparando aqui o almoço, eu não gravei antes porque o meu celular estava com uma memória cheíssima Então eu tive que tirar todos os vídeos, que era para ficar livre, para poder fazer novos vídeos Então eu tive que esperar esse tempo todinho, então já estou fazendo aqui o almoço Hoje vai ter um guisadinho de carne, arroz e feijão preto, que a Sophie adora Espetinho Ela gosta Então é isso, ah eu vou mostrar para vocês o que chegou Coisa do Brasil, mas eu comprei no site ponto Brasil, é uma loja que está lá na Alemanha Eu já estou acostumada a comprar, eu fui até na loja física, no dia que eu fui visitar a Rita, lá na Alemanha Eu confio nessa loja, eles sempre entregam tudo direitinho Vocês viram no dia que eu fiz a comprinha online, está lá no outro vídeo E chegou, passou o que? Eu comprei na sexta, não foi? Não foi na quinta? Não sei, só sei que o sábado e o domingo, como não ocorreu, não funciona aqui na Itália Então chegou hoje, vamos ver? O nome da loja? Ponto Brasil e Latina Está aqui ó, 5 quilos O rapaz entregou e eu vou abrir Vamos ver gente, olha aqui Que a Sophie queria tanto Olha, 5 caixas de pão de queijo Tudo bem embaladinho Eu não acredito, eu amo, eu adoro Nossa Renata, chocolatinho, que delícia Que delícia O suco, hoje eu vou fazer suco de goiaba Que delícia Suco de goiaba e suco de caju Farinha Molho inglês Para colocar em sopinha E caldinho de carne E molho de gás, beleza Goiaba Farofa de carne seca Olha isso Galera cearense Lá tem farofa de carne seca E farofa pronta E ó Acabou-se Acabou-se, acabou-se Paguei só R$ 11,90 de taxa de entrega Eu acho que eu paguei menos de 50 euros Nessa compra tudinho Foi Vou deixar aqui anotado E vou deixar o link também da lojinha Chegou nesse instante aqui a caixa Eu acho que é Aquele cobre Cobre cedilha Para o carro Que eu comprei na internet Que vocês viram Então eu acho que é isso O homem veio deixar ontem E a gente não estava em casa É sim Cadê? Eu cobre cedilha Agora a gente veio aqui no Vesúvio A gente veio fazer um passeio Tá chovendo E aproveitar o palco E comer um sovete Que delícia E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 fazer, tiveram interesse em fazer, porque eu faço parte de outra região, lá é Benevento e eu moro na região da, aliás, sem região não, na cidade, como se diz, província, pronto, na província de Caserta, então eu tenho que fazer esse documento, é mesmo, na província de Caserta, e ano passado, ano passado que a gente foi, não, a gente foi em junho, eu fui em junho, era, segundo mim, era a prima que era, era o sexto dia que andava a prender a lei documento pela cidadania, sempre feito tudo, pronto, recorde, sim, sim, deve ser a prima de junho, segundo mim, pronto, no início de junho, eu fui em Caserta, pra dar entrada nesse título de estudo, e lá já estavam em recessão, né, que disseram que não dava pra fazer esse documento, aí o Paulo telefonou pra província de Benevento, e eles disseram pode vir aqui, pode vir aqui, com os documentos tudo certinho, traduzido, legalizado, o que aqui a gente faz? Moral da história, a gente foi, fez uma viagem, porque daqui pra Benevento é mais ou menos uma hora de viagem, que já é fora da província de Caserta, é província de Benevento, mesmo estando na região Campanha, e não deu certo, muita burocracia não deu certo, até agora a gente vai em Caserta, e eu vou ver se eles aceitam pra dar entrada com meus documentos para fazer o meu nome, a equivalência do meu título de estudo, o que quer dizer? quer dizer, que eles vão meio que traduzir o meu título de estudo, tudo aquilo que eu estudei, as matérias, para o italiano, é isso, então, tá fazendo frio, por aqui o frio chegou, hoje se sente bastante frio, mas amanheceu o chão molhado, porque choveu, mostra aqui pra vocês, ó, o chão tá molhado, o sol tá ali saindo meio tímido, por trás das nuvens, mas eu penso que vai fazer um belo dia de sol, normalmente no outono é assim, é meio doido, não sabe se vai chover, se tá quente, se tá frio, é assim, de acordo como for que eu puder ir filmando, eu vou filmar, a gente vai tomar café agora, porque eu saio de casa assim, nas pressas da carreira, e não tomei café agora, a gente vai tomar café, vamos lá, olha gente, eu quase ia esquecendo de filmar, essa manhã eu vou de pizza, chegamos já em casa esta. Eu me canso, vou girar aqui, se tá frio. Eu me canso, vou girar aqui, se tá frio. Olha gente, deu tudo certo, esse daqui é o recibo dos documentos que eu deixei lá, que é tudo bem organizado, as páginas, quantas páginas, cópia e tudo. Aí eu fui e tirei uma cópia também pra mim, essa daqui é a domanda, né, o papel de... que tu deve escrever pedindo esse documento. Tem a declaração do primeiro e segundo grau aqui traduzido e legalizado. Eu não vou mostrar tudo pra vocês, porque são documentos e eu já fiz um vídeo mostrando os documentos que precisa para fazer o título de estudo. Olha que sinal deveria sofrer. Sofrer hoje é dever de quê? De matemática. Eu gosto de matemática. Gosta? Eu tô com sono, acho que eu já vou dormir um soninho. Tu vem dormir comigo? Não. Eu tô aqui. Pra finalizar a noite a gente tá assistindo aqui um filme. E... O frio chegou lá fora. E aí tá o quê? Os 16 graus. Ou menos, né? Não sei. E... Vou dormir. Agora eu vou dar boa noite pra vocês. Finalzinho de quinta-feira. Amanhã é outro dia. Amanhã... Tô com algumas coisas programadas. Não vou dizer nada, porque vai que eu digo que vou fazer faxina, vou fazer isso e aquilo e não faço, né? Então é melhor não programar nada. O que eu tiver com vontade de fazer, amanhã eu faço. Porque é assim aqui em casa. Eu tô com vontade de fazer, eu faço. Quando eu não tô com vontade de fazer, eu não faço. Porque ninguém aqui é obrigado a nada. Eu tô com vontade de fazer. Super beijo. Boa noite pra vocês. Tchau. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira. E... Bebê agora só fui no banheiro. Sem valentinha. Lá fora tá frio. Acho que lá fora show, hein? Ai... Nossa, que tempo. Aqui. Tem frio lá fora. E aí eu queria ter essas... Tarde essas bolinhas de condensação na porta. Que tá frio lá fora. Tá água quente dentro. Eu agora vou tirar... Vou conectar o celular no computador. Pra pegar todos os vídeos e começar a editar. Bom, gente. A partir do vídeo que foi perdido. Foi eu limpando, organizando aqui a cozinha. Eu limpei armário. Limpei também a geladeira. Porque eu faço normalmente isso. Antes de fazer o supermercado. Cheguei tudo limpando, organizando a geladeira. Mas é uma pena. O vídeo se perdeu. Eu não sei onde foi parar. Eu procurei já em todo o computador e nada. Então isso eu mostro pra vocês assim... De relance. Aqui a parte de cima. Aqui ó. Que eu adquirei. Aqui ó. A parte de... De pães. Biscuitos. Aqui. Aqui a gravatinha. Aqui ó. Aqui é tudo. Os galheres. Aqui chás. Sucos. Aqui. Aqui. Tem um repósito de plástico. Aqui. Do outro lado aqui. Aqui. São as pastas. Aqui são temperos, aqui tem café, açúcar, mais temperos, óleo, vinagre, alho Aqui nessa outra porta tem o pronos Aqui, farinha Tem a porta de pronos Aqui nessa parte Aqui são coisas de limpeza da cozinha Aqui é meu lixo úmido E depois eu mostro cada cantinho aqui da minha cozinha no vídeo mais detalhado Agora eu já coloquei aqui a dobra para beber o macarrão Olha gente, não sei se dá para ver Está chovendo muito Muito Aqui é a janela da cozinha E hoje é sexta-feira Dá vontade nem de fazer muita coisa, só ficar de pasta coberta Hoje tem uma saladinha, como vocês estão vendo aqui Mas essa daqui eu já comprei pronta no supermercado Aí eu fiz fuzile com creme de salmão O cheiro é uma delícia Bastante de peixe Eu dei uma esquentadinha nesses pedacinhos de pizza Para quem quiser como entrada Se não fica para merenda mais tarde Bom gente, continuando Eu já vou sei que ela me tinha gostosinha Agora eu coloquei só duas horas da tarde E eu vou começar a organizar aqui Uma bagunça do guarda-roupa E mais eu vou gravar o vídeo Que a amiga Tereza já sabe Todo ano é a mesma coisa, a mesma história De mudar as coisas do guarda-roupa Então vamos fazer a mudança de estação Verão, outono e inverno Não saiam daí E eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo Esse vídeo vai entrar primeiro Mas eu vou deixar o link aqui embaixo Do vídeo completo Fazendo a mudança do guarda-roupa Ok? Então é isso Vou mostrar aqui para vocês tudo Ali tem a minha softbox Ali tem a minha A minha camerazinha que está gravando Porque eu estava com o próprio Eu tive um problema grande no computador Perdi No início do vídeo eu disse Que perdi um bocado de coisa Porque eu estou organizando O computador estava cheio E eu não queria mandar para formatar Porque eu tenho medo que apague Um monte de coisa que tem nele Que é importante Então é isso Mas eu estou conseguindo Pouquinho em pouquinho Eu organizo tudo Então vamos lá Vamos à obra Olha aqui Como é que está aqui embaixo De coisa Tem uma bagunça Uma Pequena bagunça Para o modo Uma pequena bagunça Mas daqui a pouco Vai estar uma bagunça generalizada Gente A coisa chegou no auge Crítico Aqui eu consegui colocar os jeans mais escuros Aqui eu dei arrumadinho Coloquei dois vestidos Mas a coisa aqui está séria Essas roupas aqui De lã Eu acho que eu não vou colocar agora não Porque senão aquela parte ali vai ficar Muito, muito, muito cheia Gente E eu estou aqui Chegou o ajudante Agora eu já terminei a parte das roupas Terminei a parte do Paulo também E agora É Olha gente Dentro das bolsas que eu estava vendo ali Olha aqui Gente E a minha carteirinha Do ônibus Olha aí 1998 Olha da universidade Olha Carteira de motorista Esse aqui é meu Olha Esse aqui é meu Pra andar na piscina Ok Bibi Ah, isso aqui que eu quero fazer O meu nome Quero fazer Essa tatuagem Esse aqui é o meu nome em árabe Muita coisa que a gente encontra Oi gente Bom dia Hoje é sábado Dez e meia da manhã Olha o meu pijaminha Eu já voltei com a minha Chapatinha amarela Do inverno Meinho eu já coloquei Porque os pés Já sentem frio De noite Continuo ainda com a A manquinha ainda Curta, né Porque não está fazendo Tanto, tanto, tanto Frio E Acordei com uma preguicinha Agora eu vou arrumar ali a cama Que ainda está desarrumada Vou mostrar pra vocês A bagunça E Eu estou querendo Pintar o cabelo Só que eu quero fazer luzes Aí eu preciso Eu vou tentar fazer sozinha, né Se eu não conseguir puxar os fios todos Eu vou pedir o Paulo pra fazer Pra me ajudar Então é isso O que tem pra hoje Vamos lá Vamos ver como é que está o tempo lá fora Vamos lá ver Opa Tem sol Ai, que lindo Que maravilha Pois é, gente Vocês viram aí Tem sol Se sente que está quentinho ainda Olha aqui Mas também melhor Só um pouco Avermelhada Tem uma margaridazinha Aqui E outra Mas também ela está perto de mim O ciclo, né Aí Ela sai É isso Vamos lá cuidar Olha uma cama Olha Bom, gente Eu já coloquei A minha blusinha Velhinha De casa Que é essa daqui Que eu pinto o cabelo E a touca Agora eu vou começar A puxar os fios Eu pintei o cabelo Todinho pra trás Bom, vocês estão vendo aqui Com uma agulha Uma agulha de crochê E eu vou Eu puxei até uma aqui E assim Me desenhar É que o meu ajudante Vai me desenhar Ai como eu estou feia Pronto Pronto, gente Já terminei de puxar Os cabelos Bom, eu vou usar Essa tinta aqui Da Garnier Que é um Um louro Muito Claro Claríssimo Biondo puro O que é que está escrito aqui Mas eu vou usar Só a metade Metade desse aqui Seria pra colocar Dois Desse pó descolorante Eu vou colocar só um E a metade Desse líquido aqui A outra metade Eu vou colocar aqui Nesse Cetubinho aqui Isso aqui É um anti-tialo Quer dizer Um anti-tialo Amarelado Ele ser roxinho Vamos ver depois Deixa eu preparar agora E daqui a pouco eu volto Vou começar então Isso aqui É isso, agora vamos esperar 25 minutos. E depois vamos ver quem vai dar. É isso, a poção foi mais que suficiente e sobrou ainda um dedinho, porque eu tenho um pouco cabelo, sabe o que eu vou fazer? Vou passar aqui no escarro do braço. E aí Vou passar aqui no escarro do braço. Vou mostrar o resultado do cabelo, eu gostei muito. Cabelo muito sedoso. Aquele cremezinho que veio na caixa da tintura, ele realmente é bem azulado. Ó, pra tirar o amarelo. Eu gostei do resultado. Cabelo muito, muito, muito sedoso, ó. E essa degradê de loiros, eu gostei. Gostei sim do resultado. Vou comprar outra tinta. Ainda sobrou, né? Porque eu disse pra vocês. Eu usei só a metade, como vocês viram aí antes. Então, é isso. Eu já tô arrumada, a gente vai fazer um passeio de sábado. E aproveitar, eu vou gravar aqui um videozinho para o outubro rosa. Agora eu vou tirar a maquiagem pra ir dormir. Eu saí, eu não flumei nada, porque eu filhava a cara da minha sogra. Eu juntei lá e... Eu só gostei muito de ser filmado, no respeito... É... Eles não gostarem. Assim, de ser filmado, assim... Pegue os de surpresa, né? Porque em ocasiões de festa... Outras ocasiões, eles não se importam, não. Mas assim, no dia a dia, esse tipo de coisa assim... Big Brother... Os vídeos que eu faço, normalmente, eles não gostam. Mas, tudo bem. Ah, sim! Eu tô passando primeiro esse dia a água micelar. Pra tirar aqui o grosso, né? Depois eu venho com... Isso aqui, ó. As mãos de madeira. Ó. Vou passar esse daqui pra tirar o lápis. Esse daqui, pra quem não sabe... É o bifásico da Feu de Magnória. Hoje eu esqueci de passar o... A máscara. Por isso que o... 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 Ele não anda nos ombros. Ó. Tá bem, né? Aqui, ó. Tá bem. Tá bom. E agora eu vou colocar uma boca aqui, isso aqui, porque de qualquer forma ele já sai, agora eu venho com Dessa vez eu vou usar como tônio a água oxigenada, para desinfetar essas minhas margarilhas E amanhã elas amanecem, bem mais sequinhas Por hoje é só, eu vou dormir, o Paulo Iazofi está no quarto assistindo televisão Um programa, não sei se é espanhol, se chama Tu Si Que Vais E um programa de entretenimento com pessoas que fazem coisas excepcionais Para entender o público e quem ganha 100%, quem passa acima dos 50% vai para a próxima fase É isso, pronto É limpinho Vou para cá Um super beijo, tchau tchau Bom dia, hoje é domingo, hoje é dia de vlogão Bom dia, tô arrumada Meu look Minha make A minha margarida Eu não tive tempo de pintar azul Eu não tive tempo de pintar azul Meu povo, eu vou só tirar, remover esse esmalte aqui E vou aplicar uma basezinha só Antes de sair né Porque tá horrível, eu não tive tempo E também nem, 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 nem Nem era uma coisa importante, nem lembrei Tinha outras coisas para me preocupar Então, eu tô indo agora Já já para a casa da minha sogra Vou deixar o vídeo supindo Porque como sempre né Tem mais de meia hora É da semana todinha Então, eu não sei fazer vídeo muito pequeno Ainda tô aprendendo É isso Eu vou almoçar na minha sogra Depois eu não sei se vou fazer um passeio Se eu fizer qualquer coisa Eu vou colocar no outro vlogão Eu peço desculpa Porque no início desse vídeo Eu perdi muitos arquivos De domingo e de segunda Ficou faltando essa parte Eu perdi próprio Não sei onde é que tá Eu quero agradecer muito, muito, muito Todo mundo que deixou um comentário Essa semana nos meus vídeos O pessoal que tá se inscrevendo Muito obrigada Sejam todos bem-vindos E é isso Um ótimo domingo a todos Vou mostrar agora meu look Eu coloquei uma malha de manguinha Não é comprida Mais ou menos 3 quartos Coloquei esse colo aqui de coração Meu cabelo que eu adorei Adorei A calça é uma calça jeans Um pouquinho saruel Um bolso grande aqui Aqui na Aqui ó Esse sapatinho É uma botinha A jaquitinha Essa daqui da Zara Eu coloco aqui pra você ver Tá aí Tá aí Com a jaquitinha que fica assim É isso Tchau 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 Tchau